Sinceramente está sendo uma experiência muito, muito incrível. Eu fiz amizade com muita gente nova, está sendo um momento muito inesquecível para mim. O papo é reto para depois falar que não avisou. Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro, que vai ser esculachado, hein? O seu tom de DJ é terrorista, mulher. Vamos lá. Vai mexer na bunda, joga no Tik Tok, faz videozinho dançando que a galera se envolve. O seu tom de DJ, esse cara é muito forte, pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, rebola no Tik Tok, vai mexer na bunda, rebola. É os carros bicho aqui do Serrão, é os carros bicho aqui do Serrão. Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca. Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca. Os carros bicho aqui do Serrão, é piloto de vaga. Os carros bicho aqui do Serrão, é piloto de vaga. Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca. Ah tá, vai pegar sim, aham, vai pegar nunca. Os carros bicho aqui do Serrão, é piloto de vaga. A vida é recheada de emoções Algumas passageiras E outras que duram a vida inteira No Terra Formatura Escrevemos uma história que vai ficar Para sempre guardada em nossos corações Sorrisos foram despertados Amizades foram formadas E agora O que levaremos para nossas casas Algo novo corre em nossas veias Não seremos mais os mesmos daqui pra frente E levaremos o DNA do Terra Park Aonde estivermos Esse nó na garganta Coração acelerado É sinal de que tudo valeu a pena Serra do Terra Gente, eu estou aqui no TF Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês É vitória nacional É uma viagem que eu vou levar para a vida toda Obrigada, Terra! É a viagem que eu vou levar para a vida inteira Música 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 Legenda Adriana Zanotto